Fala, povão! Vamos continuar nosso gameplay de Mega Man ZX Advanced Model A. Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho. Muito bem. Fica aqui no emulador. E hoje não tem mistério nenhum. Já estamos aqui na entrada, que é onde eu terminei o vídeo anterior. Esse cara vai pedir a missão lá do passarinho, não é? Nem lembro agora. Vamos passar rápido aqui e aceitar a missão. Na verdade, nesse jogo você não escolhe, né? Se você vai aceitar ou não. Você fala com o cara e aciona. Tip Absor... Hã? Espera aí, mas esse aqui serve para o... Amortece os impactos e elimina o... Efeitos de recurso. Ah, tá. Esse aqui é geral. Ótimo. Acabamos de achar o Shock Absorver do jogo. Esse aqui é o... Esse aqui é para terrenos instáveis, né? Muito bem. Mas, nós temos que ir na fase da floresta primeiro. Porque, ao passar a fase da floresta, a gente ganha a habilidade de pegar itens atrás da parede. Vamos acionar esse... Esse Transerver aqui. E, com essa habilidade, nós podemos pegar o tanque na próxima fase. Tá, pode cortar. Não, o jogo não deixa cortar? Não, não deixa. Mas deixa acelerar. Então, vambora. Vamos lá. Vamos ter que enfrentar o Orgoyle e o Gurgoyle só com o modelo A. Essa luta, eu acho que não vai ser fácil, não. É aquela fase que os chefes estão na entrada e, no final, você só tromba com o subchefe. Caramba, mas que conversa vocês, hein? Muito bem. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa. Será que a gente causa um bom dano neles? Se a gente soltar aquele ataque concentrado? Parece que sim. Legal, legal. Era uma dúvida que eu tinha mesmo. Um, já foi. Um, já foi. Ah, eu vou morrer. A luta estava indo tão bem. Eu podendo estragar tudo. Nem lembrava desse ataque aí. Se eu não usasse o tanque, eu tinha perdido. Mas a luta foi bem até perto do final. Considerando que foi dois contra um. Eles não deviam ter colocado essa possibilidade de ficar ali atrás da parede, né, cara? Vamos falar a verdade. Relaxa, um dia sai um mod. E eles vão colocar uns espinhos ali atrás na hora da luta, pra você não ficar atrás. Você vai ter que ficar no meio do cenário pra derrotar eles. Aí sim. Aí seremos obrigados. Aí foram os pegos desprevenidos de novo, né? Caramba, não dá pra cortar nenhum tutorial. É, aqui nós vamos ter que nos transformar neles pra fazer parte do tutorial do jogo, né? É esse aqui? Tá, pra você pegar o item que tá atrás, você tem que carregar com a sub-arma, né? Que é o segundo tiro dele. Ah, o remodeu o ZX tá ali. Eu queria tanto usar ele. Não dá. Bem, agora... Essa fase... Essa parte eu tava acostumado a passar com o modo de look e voa, né? Peraí, aqui nós vamos precisar trocar. Aqui não tem jeito, não. Deixa eu ver. Não é aqui? Tem um lugar aqui que nós vamos ter que subir. Peraí, não é aqui? Ah, aqui, aqui, aqui. Não é aqui o lugar que dá pra entrar? Ih, rapaz. Volta pro modo de luar. É mais pra frente, hein? Peraí, lá na frente vai ter o lugar onde nós pegamos o... O upgrade. Beleza. Mas... Mas... Mas aqui não tinha um também, cara? Aqui tem uma vida, né? Eu sempre tentava pegar essa vida com... Pisando no local, mas aí eu morria. Tive que usar essa habilidade deles aqui. Não pegou? Não pegou? Não sei se pegou, hein? É. Não tô confiando, não. Melhor a gente... A gente quer ir fora sem pegar mesmo. Muito bem. Eu vou... Normalmente eu vou pela esquerda, vocês sabem, né? Mas dessa vez a gente vai vir pela esquerda só pra pegar o upgrade. E depois vamos pegar o caminho da direita, que eu não tô acostumado a ir por ele. Aqui tem aqueles peixes, né? Que eu tenho que matar, não tem jeito. Ah! A água não me deixa subir. Agora nosso tubo de vida tá do tamanho do tubo de arma. Mas eu acho que fica maior, não fica? Caramba! Tira refletindo no bicho e voltou no outro. Que lindo! Foi acidental, claro, né? Como se eu tivesse... Grandes habilidades nesse jogo, né? Tem alguma coisa na parte de cima ali? Não, né? Muito bem. Por um segundo eu achei que ia tomar dano ali. Apareceu um negócio que parecia que ia não pegar. Olha, aqui é buraco. Rapaz! Ainda bem que eu pulei na parte que ainda era rasa. Ah, pra vir aqui tem que usar o modelo de água. Não tem problema. Se é só pra... Se é só pra passar por um ponto? E aqui embaixo? O que que tem? Não, não, não. Ué! Como é que eu posso esse cara... Flutuar? Não era só apertar o botão de pulo? Olha, olha, olha o que é o checkpoint. Espera aí. Espera aí. Senti como se... Eu senti como se tivesse uma formiguinha aqui. Às vezes pode subir uma formiga no fone de ouvido, né? Que fica pendurada no monitor o dia todo. Aí tomar uma mordida de formiga aqui... Não sei o que pode acontecer, né? Vai que é uma formiga vermelha. Nunca se sabe, né? Nossa! O tiro demora tanto pra sair que você erra o tempo do pulo. Ah! Tá, vai normal. Já descobriu da pior maneira possível que não tem nada lá embaixo. E agora vamos normalmente com o modelo A. Ué? Era assim que ativava? Ah, tá. Estando na linha. Tá bom. É diferente lá do outro caminho. No outro caminho você realmente tem que... Esperar o... Os espinhos saírem automaticamente do caminho. Aqui você só tem que ficar em cima de uma faixa. Muito bem. Tá, pra você passar por aqui tem que usar aquela transformação lá. Não sei se é pra pegar alguma coisa. Ah, você tá de sacanagem comigo que... Que o cara não flutuou. Eu tô sem energia de arma? Engraçada. Eu tô usando o controle velho aqui, mas não pode ficar que seja o controle velho que tá... Errando os comandos. Eu tô com vida infinita aqui, não. Eu acho que essa escada aí é a continuação, não é? Ah, mas eu sou burro também, hein? Tem que segurar o botão. E agora? Esse aqui... Ah, que bom. Ué, aqui era a continuação? Ih, rapaz. Aquela outra escada lá era o quê, então? Nossa, aqui é realmente o lugar que você tem que ir. É o lugar que você tem que ir com a... Com o roqueiro. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O lugar é horrível. Mas a gente não é obrigado a ir por ali, mas o que é que tem ali? Pra ser tão difícil assim. Agora ativou a curiosidade mórbida, rapaz. Bem, já deu pra perceber que essa transformação dele carrega bem rápido, né? Quantas vidas eu tenho? Só três? Tá bom. Beleza. Não, não. Ah, não pode. Ah! Caramba, não pode encostar. Pra poder acertar o ataque da maneira certa. Vamos tentar mais uma. Eu quero saber o que tem ali, cara. Quer ver que aquele caminho ali era só pra ser mais difícil? mesmo? Ih, rapaz. Mas por aqui também não dá pra descer? Ah, por aqui não dá pra descer. Esse aqui é o... Nossa! Eu me lembrava mesmo que o caminho por aqui era mais difícil, mas... Não tanto. Olha, olha. Rapaz, não vai dar pra passar com o que eu tô aqui, não. Ih, até que deu. Ah! Ai, o pior de tudo é que é por aqui mesmo, né? O caminho por daqui. O caminho por aqui é o melhor, cara. O que é que eu vim por aqui? Eu devia ter feito a jogada de preparação, mas não fiz. Só que ia apanhando igual louco agora. E aqueles lugares que não tem perdão, né, cara? Um hit, você já era. Ah! Tá bom, tá bom. Já sei como passar por aqui. Ah! Não, não! Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. É a última vida, né? Olha aí, eu vou dar game over, cara. Eu não acredito nisso. Ai, ai. Tá, mas ali onde tá o Urgoi, o Urgoi tá mais seguro. Opa, não sobe tão rápido assim. Quer dizer, é menos difícil, né? Rapaz, nesse momento... Esses caminhos que tem nessa fase que qualquer coisinha te mata, cara. Ixi, tem mais aqui. Ah, não! Aqui é o lugar onde eu morri naquela hora. Ah, que bom, que bom. Então a gente vai sair no mesmo lugar. É, mas o caminho do... O caminho do Urgoi ou do Urgoi é rápido e muito mais fácil. Tranquilamente mais fácil. Tá bom, tá bom. Já entendi. Muito bem. Esses bichos têm que tomar um tiro pra eles pularem e quando eles pularem, eles acertam a barriga deles e podem matar. Então esse ataque concentrado acaba sendo melhor. E a partir de agora nós podemos voltar nas outras fases pra encontrar os locais onde tem esses bichos lá. Mas eu não lembro o que ele dá com o prêmio porque eu nunca fiz essa missão. Tá, a passagem da esquerda lá seria o caminho por onde eu costumo vir, né? Lenteando o tempo. Só que passar por lá sem lentear o tempo seria terrível. Nossa, a gente vai passar por um subchefe agora. Chato pra caramba. Ele morre rápido se você tiver o modelo F. Mas nós não temos o modelo F. É, não tem como ver essas folhas e não se lembrar do subchefe de Green Star do Super Metroid, né? Sacanagem! É aquele chefe que por ficar parado ele tem que roubar do melhor jeito possível, né? E aí, beleza. Eu lembro até da musiquinha estranha que fica tocando naquele chefe lá. O amigo meu conseguiu acertar três Super Missiles seguidos no bicho em um movimento, cara. Foi muito bonito. Foi também uma sorte, né? A gente até deu risada quando... O bicho ficou... O bicho começou a trocar de cor na hora. No Super Metroid... Vocês devem estar ouvindo fogos, né? Eu não sei do que que é esses fogos, não. Tô gravando aqui na... Na madrugada de sexta-feira não faço nem ideia do que pode estar acontecendo pra ter fogos aqui no meu bairro, mas tudo bem. No Super Metroid os chefes iam mudando de cor quando estavam morrendo. Tanto... Tanto os chefões principais quanto os subchefes. Encontramos o arquivo de dados A. Ainda bem que quando a gente for pra próxima fase vai ter umas vidas lá no... Acho que tem duas vidas que dá pra pegar naquele lugar, né? Ah, parece que eu dei game over nessa fase aqui. não acredito. É, mas não morri tanto quanto eu morri lá no X2, né? Lá naquela terceira fase do castelo que parece que os comandos do X estavam todos bugados, velho. Já entregamos o relatório? Então agora... Vamos voltar pra entrada dessa área. Que é o teleporte mais próximo que tem. Pra... Pra ir pro... Pro próximo cenário. Que está aqui do lado direito. Muito bem. É, um Transerver rosa acho que vai me enviar para um lugar onde uma mulher vai ser queimada e eu vou ter que lutar com uma Succubus. Opa, jogo errado. É, laboratório misterioso vocês já estão ligados, né? Se a ponte atrás de nós está quebrada é a prova de que o Gray existe na realidade da Ash mas, obviamente como ele não conseguiu o modelo A ele deve ter se tornado um daqueles soldados da... Ele deve ter se tornado um Hunter genérico. Cara, não seria legal se tivesse se tivesse algum Hunter lá da base do acampamento que os outros soldados ficassem falando pra gente que aquele... Ah, aquele Hunter ali ele fica contando a história de que ele caiu de uma ponte que ele matou um robô gigante ninguém acredita nele não tem? Seria legal porque você saberia que aquele ali é o Gray ou se você está jogando com o Gray você vê... Ah lá, está vendo aquela Hunter ali? Ela fica dizendo que ela vai fazer a diferença no mundo duvido seria engraçado se você encontrasse esses personagens um na história do outro entende? Você vê claramente que o outro não vai ter futuro por ele estar na história do primeiro não tem como tirar essas fumaças daqui esses venenos que estão saindo aí deve ter alguma maneira de de travar eles quando você solta o tiro carregado com a Ashe ela está falando cover ou recover? aí beleza aqui é a primeira vida que nós vamos recuperar com a transformação de Urgoil e Gorgoy qual que a gente vira exatamente? a gente vira aquele que está com a boca aberta eu não lembro agora eu acho que ele é o eu acho que ele é o ele é o Urgoil não lembro eu acho que o Urgoil é aquele que está com a boca fechando e o pessoal faz hum beleza a cara mais o bicho embaixo que você voltar chegamos no local que vamos encontrar as cápsulas de Prometeus e Pandora o teto é desse jeito mesmo ou o teto está quebrado? nunca tinha parado para prestar atenção Pandora e quando a gente chegar no final desse lugar nós vamos encontrar outra cápsula que é a cápsula do a cápsula de um tal de Albert eu gosto de ver o tirinho destruindo todos esses ditos esse tiro da Ash é uma apelação até quando você menos espera ele vai lá e faz dois hits no inimigo caramba eu esperava que esse tiro fosse pegar nos dois não é obrigatório você empurrar essas baterias mas se empurrar você consegue pegar o quarto tanque sacanagem estou tomando muito mais dano do que devia por que a Ash parou virada ao contrário dá para você colocar essa bateria no primeiro slot ali e aquela outra bateria que estava aqui em cima levar lá para o último acho que dá para fazer o contrário o tiro pegou o tiro pegou ao contrário ele pegou ao contrário mas ele ainda empurrou a bateria para frente tá bom caramba eu nem vi o tiro pegando só vi o nego partido ao meio e aqui nós não temos escolha aqui é só com só com essa transformação pronto finalmente os quatro tanques agora eu só tenho que achar o lugar onde eu dei para usar a arma do lixão para puxar os tubos de energia e encher rapidamente os quatro tanques se estivéssemos no Mega Mission 2 né o tiro foi para dentro da porta esses marcadores cara nesse jogo só servem mesmo para o caso de você precisar voltar nas fases porque deixou coisa para trás porque dá para a gente pegar na maioria das fases dá para você fazer tudo na primeira passada mas tem sempre aquelas missõezinhas lá daqueles bichos que a gente tem que encontrar essa missão aí que obriga a ter os marcadores para economizar tempo essa luta está mais fácil do que eu imaginava nossa nossa velho eu tive até pena do chefe aqui agora é muito fácil a luta mesmo com o modelo A é que normalmente eu vou lentear o tempo trocar para o Mega modelo ZX soltar um tiro carregado um combo de espada e o bicho é partido ao meio chega a ser mais patético ainda só que um pouquinho mais trabalhoso tem que usar três modelos para poder fazer a destruição é o teto dessas salas é um teto esquisitíssimo mesmo protótipo versão final completa fase final iniciada arquivo de dados B cara você já analisou os dados no primeiro jogo a gente tinha que enviar os dados conversar com os NPCs até terminar a análise lá no Mega Man 0 então nossa senhora às vezes você tem que você tem que entregar os dados e passar duas fases para poder chegar aos resultados aqui não enviou os dados o cara já falou olha já analisei aqui está faltando informação é uma pena hashtag Ash incompetente essas coisas muito bem ela não vai voltar a ser o modelo A se eu subir ele no save por isso que nós deixamos o transerver lá da fase do esgoto ativado que é para lá que temos que ir agora mas vai ficar para o próximo vídeo no próximo vídeo nós vamos passar a fase de subir a fase do que está aí no fundo do mar e já vamos para a última né beleza já vai ser em seguida nossa o próximo vídeo vai ser longo porque vamos ter que matar os chefes todos de novo sim agora está falando de um transerver que que estava trancado e a Ash lembrou e agora ela tem a chave vamos salvar aqui deixa eu ver 3 horas e 23 2 e 58 vamos salvar aqui 3 e 51 tempo do jogo não tem nada a ver com o tempo do gameplay mesmo né cara então é isso aí povão valeu que acompanhou até aqui não se esqueçam de passar na minha fanpage desejos do cat unique que está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela valeu povão fui e aí e aí e aí e aí